bom dia meus amigos do youtube tudo bem com vocês é fazer esse vídeo aqui rapidinho pra mostrar sobre o conserto desse carregador de bateria aqui ele estava parado já alguns tempos devido os diodos dele que queimou mais aumentava mais ou menos em torno de seis meses parado levei pra fazer o orçamento o rapaz cobrou 130 reais pra fazer o serviço como estava sem dinheiro optei para não fazer o serviço aí eu vou mostrar o que 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 eu troquei aqui é graças a um amigo aí do canal aí canal do tod ele me indicou e está comprando os diodos e está fazendo uma substituição eu tirar a placa que lateral já deixei solto né soltei usar ebite vai usar ebite aqui né na placa do carregador e que que foi feito aqui pessoal aqui no carregador tem essa placa aqui e tem esses diodos na verdade que aconteceu emprestei o carregador aí o cara deixou essas duas garras aqui ó negativa e positiva elas não podem encostar uma na outra quando o carregador tiver ligado e aí eu o cidadão teve a fluência de encostar uma na outra emprestei o carregador e se sabe nem a gente empresta as coisas e nunca volta do mesmo jeito e aí deu um curto e essas duas plaquinhas aqui elas são negativa e ela acabou queimando e aí que acontece é cada cada diodo desse aqui ele custa 10 reais eu levei o carregador para fazer o serviço né porque estava fechado não sabia que que era o cara me cobrou 130 mas vai de 10 reais você tira 130 e ganha o que 110 de mão de obra é uma coisinha fácil de fazer aqui nessa placa aqui é fica o furo né que o diodo é entre apreensado entre apreensado na placa e aí a gente coloca eu coloquei na morsa e coloquei um um tubinho redondo e coloquei ele prensado aí depois sabe em faz uma soldinha aqui ó faz uma soldinha aqui com estranho e aí o carregador está funcionando carregando a bateria ali ó também não sempre uma uma simples coisa assim de nada eu gastei 20 reais colocou comprei o diodo coloquei ó fiz a soldinha aqui ó tá vendo bonitinha a solda a outra fiz a solda bonitinha queria até deixar o meu agradecimento aí por todo o canal do tod aí é gente é muito obrigado por ter assistido esse vídeo aí vou deixar o link do canal do tod lá para você assistir também rapaz super gente boa é me deu uma orientação aí de como está fazendo o procedimento certinho porque eu tava com esse carregador de bateria aqui ó pra vocês verem ó ele é até 50 até 70 ampere e ele tem auxiliar de partida também é um carregador profissional só que a única coisa que não está funcionando é o voltímetro aqui né que volta que marca a voltagem da bateria isso aqui eu vou ter que trocar agora o amperímetro aqui ele está funcionando normal até 50 amperes é uma dica pessoal é preciso que tiver com carregador aí que não tiver funcionando é abre ele tem um tem aqui usa rebite aqui coloca furadeira um uma broca fininha e aí desbasta usar rebite puxa de repente uma simples coisa assim a 10 reais comprei consertei o carregador do que pagar para esses cara esses picareta às vezes o serviço que eu fiz bem feitinho aqui o cara não ia fazer entendeu é motor é difícil queimar porque esse motor ele trabalha com pouca voltagem né tirei o fusível aqui daqui de trás não era o fusível aí eu olhei aqui cara tava solto esse ferrinho aqui esse ferrinho aqui ele fica grudado lá naquele imãzinho lá na fonte retificadora né fala quando eu sou abrir aqui já vi que os dois tava solto esse aqui e esse aqui eu já vi que tava estragado eu peguei fui lá na no job carne aqui próximo aqui de onde eu moro aqui paguei 9 90 no nos diodinho coloquei ó funcionando bonitinho carregador ó aqui ó funcionando aqui carregando a bateria certinho graças a deus vou deixar o link do canal do toddy para vocês ir lá dá uma olhada nos vídeos dele e vai lá pessoal dá uma curtida lá vamos ajudar o pessoal aí ajudar o próximo obrigado por tá assistindo meu vídeo aí dá um like lá se inscreva no canal um abraço para vocês fique com deus viu tchau tchau até o próximo vídeo